Grito da Rua pra vocês e hoje seis meses de Grito da Rua pra comemorar o especial do Tony Magnusson Com umas cenas incríveis e uma reportagem feita pelo nosso repórter internacional Daniel Burki da revista Overall Leva aí Daniel Bom, a gente tá aqui na Lipton Skate Park em São José dos Campos e vamos tentar entrevistar o Tony Magnusson So, what do you think of Brazil so far? Oh, I love Brazil. In fact, I'm thinking about moving here Really? Is that right? No, I just like it a lot. I like to come down here more often How is Sweden compared to Brazil? Nothing like it What? Nothing like it It's way different Can we talk a little bit about being a professional in the U.S. And, you know, things like prizes, money and all that stuff You want to know how much money I make? That's one of the things A lot A lot Not as much as you think I don't think anything Well, let's start with the basics How much is, like, the prizes in competition? Oh, in the States? Yeah My first prize is about $3,000 to $5,000 usually Your day, your day, a normal day for you in the U.S., what do you do? Like, do you work promoting or do you skate? When, when does, what happens? Um, I wake up and, um, I go to my fax machine And what? Fax machine, a telefax machine Okay And I read all the messages Because I run this company, H Street All right And I work till 3 o'clock, you know, phone calls, promotion, you know Set up things like this And, uh, 3 o'clock, I close the office and go skate Fax machine Yes, 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 yes Ah, there's Tony Magnuson Yeah Woo Yeah, he's going up there He's gotta go higher Yeah Oh, yeah Oh, my God O que você vive? Em San Diego, Califórnia. O que aconteceu? Eu liei em algum magazine, você tinha uma empresa de promoção que set up demos com diferentes pros e você tinha uma fibreglass ramp. O que aconteceu com isso? É isso ainda funcionando? Sim, nós ainda fazemos isso. É chamado Pro Shows Limited. E há uma boa chance que nós vamos arrumar uma competição brasileira e turma no ano passado. Você quer turma durante a nossa competição aqui ou durante uma competição internacional? Sim, porque... Se você quiser fazer algo com os americanos skaters nos Estados Unidos do Brasil, você precisa de uma empresa como a minha empresa, para fazer isso. É muito mais fácil. Então, nós provavelmente fazemos isso no ano passado. Quanto tempo você planejou de ficar aqui? Até o sexto. O que vocês estão fazendo no próximo? Eu vou para Houston para uma competição. No Texas? E, você sabe, é isso. Pô, de repente, dos gringos que vieram para cá, acho que o cara é o melhor, o melhor que Rossoy. Está ali com o Tony Hawk, eu acho que o cara anda muito, anda muito mesmo. E qual a linha que o pessoal pode esperar do Tony Magnussen? A linha? Pô, aí. Ontem, por exemplo, o cara não fez muita manobra de borda. O cara só voou, voou, fez mil variar, o cara, mil manobras de troca de base, de linha de chuteio, tudo isso, cara. Pouca manobra de borda, mas o que ele fez, o cara deu para ver ficar um dos melhores. O cara, o cara, o cara, o cara. CYCHO. O cara, o cara, o cara. E no próximo bloco continuamos com cenas alucinantes do Tá Fora. O que você pode acrescentar para a máfia do grito? Bom, a maioria das vezes que eu vi o Magnus Fondando foram em half pipes de madeira. O half pipe de madeira absorve mais impacto do que o half pipe de concreto, como é esse aqui. Isso não quer dizer que ele não ande bem, mas o de madeira pode detonar muito mais porque a madeira absorve mais as manobras, sacou? Qual é a linha dele, para ele ser considerado um dos melhores? O que faz isso? Bom, o grande lance do Magnus são os aéreos, que ele é a recordeção mundial de aéreos. O cara que voa 3,30 metros, é o maior aéreo de todos os tempos. Agora, as variações de manobra é que todo mundo está chocado aqui, sacou? Que, pô, ele não tem uma linha. É uma manobra aqui, um twist aqui, um aéreo 3 metros do outro lado, um plant, o cara detona, entendeu? Não tem definição para ele. Só vendo andar mesmo, vocês vão ver aí na telinha. Eu percebi que vocês estão fazendo um monte de tristes, nós não temos visto que vocês estão fazendo em vídeos de competição. É isso, tipo, a última... Você está fazendo, tipo, tentando seus tristes por últimos meses, ou é isso um ano que vocês estão progressando muito mais? Eu progresso muito mais no último ano, principalmente por causa do meu treinador. É Mike Ternansky. O que é? Eu conheço ele em São José, um cara com longiais, longhares, longh preto. Longh, preto. Longh, preto. Olha, sim, eu acho que ele me disse... O que foi? Você é um tempo de arte? Sim. Você foi o dirigente do um campo da arte? Não me realize. Ah, расскam-me sobre o treinamento e o que ele faz? Como vocês estão fazendo? Nós ficamos juntos, sabe? Eu digo, que somos juntos, nós motivamos uns dois, sabe? Ele me diz que eu não posso fazer algo e me fica muito feliz. Eu vou falar, f*** você, eu não posso fazer isso. Eu vou fazer agora. Ah, sim? Vamos lá. Eu me vivi juntos. Ele é um parceiro em 8th Street. Nós somos parceiros. Ah, sim. Então, muito bom amigo. Ele é muito inteligente. Você tem alguma exercice física que você faz? Alguma coisa além de esmeritar que ajuda você esmerita? Sim, se eu estou morto, eu tento esmeritar um pouco. Eu estou morto aqui, muito mal. Então, eu estou esmerando todos os dias no hotel. Eu vivo com bicicleta e bastante estrelas. Você sabe, coisas assim. Essa é a prova de atriz no Brasil. Um abraço. 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 Vamos lá. E o Tony Magnusson, o que você diz dele? Ah, the best. The best? Ah, o cara é muito bom. É a primeira vez que eu estou tendo a oportunidade de ver ele aqui, né? Foi em qualquer lugar do mundo, assim. Eu já vi vários caras, mas que nem ele, assim. É, ele faz jus ao nome. Faz jus ao nome. Terceiro colocado no ranking ele, você acha isso certo? É, é que os outros dois são... O um só falta é louco, não dá pra falar dele. Só falta ele falar com o skate, o rock, tá? E pra ganhar do rock, só o Rossoy mesmo. Hum, é o estilo. É o estilo versus manobra. Ele, além de voar bem pra caralho, ele tem altas bases de olho, meu. Ele dá muito tipo de olho e varial. Sim, achei que ele anda bem, tem um estilo legal. Dá uns aéreos altos. Pena que o Elgueira, né, que eu fiquei com ele lá nos Estados Unidos, não sei, por 84, quebrou a perna, mas parei. E vem cá, é o The Best mesmo? Por que ele é considerado um dos melhores? Por quê? Principalmente por dar aéreo alto. Um, vamos falar sobre os tristes. Eu vi você fazendo muitos diferentes tristes. Você pode nomear alguns tristes, explicar eles, e explicar um pouco o que aconteceu com os nomes? Como alguns dos maiores tristes que você fez aqui? Triste que eu fiz, com os outros tristes? Um, dois. Um, estou fazendo um 360 varial, que é meio que uma aparência que era um varial. E a borda vai rotar 540º, até o seu armado, e é um algo que eu fiz. É um bom triste, impressionante, mas não é tão difícil de fazer. Não é tão difícil? Não é tão difícil. Quando foi a última vez que você ganhou uma grande competição? Quando eu era amarelo. É isso realmente difícil fazer na U.S. agora? Sim, é muito difícil. É também político, sabe? Porque eu não me lembro com os juízes. Você acha que o juízo não é verdade? Não, eu sou um pouco. Como... Cristiano Hosoi pode fazer 10 várias variáveis em um jogo e ganhar uma competição. Isso não é verdade. S25 Que! E aí I think that's it. I hope we see you going up in competition next year. Like, not that you're not up right now, you know, but see you winning sometime because we were very impressed by your skating ability here in Brazil. Obrigado. I think that's it. I think that's it. I think that's it. I think that's it. I think that's it.